A saída do Guarani, que está voltando à primeira divisão neste momento aqui em Campinas Vai apitar aí o Arilson Bispo da Anunciação Toca na bola o time de Campinas Começa o Campeonato Brasileiro de Futebol para Guarani e Goiás Primeira divisão, o Bulgri de volta, campeão em 1978 Chegando aí com o Roger Dominou, ajeitou para o Preto Bolão, condição legal do Mazora, bateu! É de Mazora, é do Guarani 26 minutos do segundo tempo, um bolão Um passe de NBB do Preto ali para o Mazora Na cara do Rodrigo Calaça Ergueu a cabeça e soltou a canhota com vontade, daquele tipo